Fazendo essa peça maravilhosa pra vocês! Escolar de samba, saúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Stop, 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 stop! E as traduímião que é dessa... E você? Olha essa aí! Tem sincinha, carasé, a puriça, caro... Descante! Tem sincinha, carasé, a puriça, caro... Amaneçam, Elas da sozinha, no luxo de um azotinho... E você tudo, o mar, o amor que deixa para o seu cifra... Onde é que é de saltar? Caralho, a ver se a Bahia é ruim... É o resto do misericórdia, o misericórdia, a evitação do câncer... É o resto do misericórdia, o misericórdia, o misericórdia... Essa terra, essa terra é a vacilante, a capoeira foi morar Do fundo se recanta, o atleta se passa e sonha Do fundo se recanta, o atleta se passa e vem o nosso caminho Uma serena, treva chancada, uma serena, onze e meia, o meu velho sei não contar As letras de estrela, a vacilante eu não cantoar Bandeira foi sozão, aí a igreja e fora do meu coração Bandeira é a terra sagrada, uma serena, bandeira supercante Existir a graça, a puriça, a puriça Existir a graça, a puriça A puriça, o atleta se passa e vem o seu sonhar O horizonte, nossa querida, o mar, a morada fecha com o seu Exaltar, caindo na velha a varia, nessa terra Mas se fecha, só preciso morar, o meu Deus, meu Deus, meu Deus Exaltar, caindo na velha a varia, dessa terra Essa terra bacilante, a capoeira foi morar E o fundo se recanta, hoje diferencia, base, a show é soado O fundo se recanta, com as julgas esparo no meu hachuparello a roda, perigo na salva, roda a serenha, a roda de ser, a lua é meu Deus, traz, tenha, ambas lindas, a banqueira é si, o chão vai me ir sem ação que mora no meu coração, a rica é a terra sagrada e meia goza praia. Madagos não, é que eu tenho É isso aí Diebe, diebe! Ey,毛se! Veja, que luzoso! E aí E aí Obrigado Boa doi shi Boa doi shi chuu E aí E aí E aí E aí E aí